Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Horizon Forbidden West. Indo agora iniciar mais uma missão, é, tem ainda mais uma missão aqui em Terra Firme do Legado. Eu acho que a última missão aqui dessa região. Acha mesmo que dá pra confiar nele? Eu sei que ele vai descobrir uma maneira de tirar proveito dele com os outros eméritos em nossa terra. Mas quando Gaia estiver ativa e operante de novo, talvez seja possível estabelecer uma rede pra mantermos contato. Talvez eu consiga falar com a minha irmã. E falou que solicitaria ao Imperador o envio de ajuda. Acha que o Imperador vai atender? Sendo honesta, eu não sei. Espero que sim. Ah, e se você tiver um instante, tem uma coisa que você poderia me ajudar. Disse que precisava de ajuda com alguma coisa? Sim. Enquanto eu estava examinando os dados da estufa, encontrei referências de um sistema do velho mundo lá no Grande Delta. Ele se chama Leviatã. Meu povo descobriu há muitas décadas. É uma vasta rede de portões fluviais e um labirinto de túneis subterrâneos. O legado revelou que os antigos o usavam pra controlar inundações. Mas nunca conseguimos ativá-lo. O sistema inteiro tá desligado. Mas os dados da estufa também mencionam o centro de pesquisa em que o Leviatã foi criado. Fica em São Francisco. Esse também é da Faro? Não. Leviatã foi um projeto da Eileen Sasaki, outra ancestral. É o que o legado diz, pelo menos. Se conseguirmos esses dados, talvez seja possível consertar o sistema lá no Grande Delta. Todos os anos, a minha irmã se apavora no início das grandes chuvas. Com o Leviatã, talvez ela não fique mais assim. Ok. Em que lugar de São Francisco fica o centro? Bom, um dos videntes esteve explorando as ruínas. E não foi muito fácil fazer ele falar. Parece que os dados estão envolvidos em alguma coisa perigosa. Algo comprometedor pra ancestral. Conhecimento proibido. Sim, mas consegui arrancar dele a localização do centro. Não é longe. Será que pode vir comigo? Eu tenho a sensação de que esse lugar pode guardar mais do que dados. E, bom, você sabe enfrentar máquinas melhor do que eu. É claro. Ai, obrigada, Eloy. Eu tô pronta pra irmos, se você tiver. Vamos atrás dos dados. Vem, por aqui. Venha, vamos. O que acontece? É isso? Há alguma outra? Saiam da frente! Pronto, tá pra fazer vigia? Então, deixa ver se eu entendi. O vidente que você consultou tava evitando falar sobre o Leviatã, ainda que pudesse ajudar a sua terra natal. Só porque isso envolve conhecimento proibido? Os outros videntes são como eu era. Temem pisar em falso. E com os eméritos, é assim que devem caminhar. Mas tudo que eu vi e aprendi desde a estufa é muitíssimo mais do que nos permitem fazer. Videntes devem buscar, verdade? Deve ser a instalação ali na frente. Ai, tem que ter como entrar. Tá. Tá. Aqui em cima. Bom, tá cheio de ruínas decréptas por aqui. Bora explorar. O chão tá tremendo. Não deve ser nada promissor. Fogo, gelo e plasma. Que eu devo preferencialmente usar contra essa máquina. É um rastejante. Eu tenho uma raiva absurda de enfrentar essa máquina. Não devo ter um absurdo de dificuldade. Porque a Eloy tá num nível muito alto. Nível 50. Só que sempre dá um trabalho derrotar uma máquina grande como essa. E particularmente o rastejante é chato. Porque ele é muito fino. É muito comprido e muito fino. É uma serpente. Tem o formato aí de uma serpente. E ele se movimenta muito. Ele não fica parado. Em nenhum momento praticamente. Ele fica parado. Algumas partes ali podem ficar mais paradas. Mas por pouco tempo também. Curioso a gente encontrar aqui esse rastejante. Nesta missão. A missão que a gente vai atrás de Leviatã. Antes de falar de Leviatã. Vocês perceberam que quando eu fui falar com a Alva ali no começo do vídeo. Nós tivemos entre aspas dois diálogos. O primeiro diálogo foi um diálogo do seguinte contexto. Olha. Terminamos a campanha principal. Terminamos a história do jogo. A Alva foi comigo. E vamos falar sobre isso. Então ela falou do Nemesis. A história do jogo ainda não acabou. Esse jogo ele tem que ser no mínimo uma trilogia. Então nós conseguimos acabar com os perigos deste jogo. Conseguimos acabar com o Far Zenit. Conseguimos Gaia e as sub-rotinas. Para dar um jeito aqui nesse planeta. Só que Nemesis está vindo para o planeta Terra. E a gente vai ter que lidar com o Nemesis. Quando a gente vai ter que lidar com o Nemesis? No próximo jogo, tá? Então o primeiro diálogo foi isso. A Alva falando de Nemesis. Que contou para não sei quem. E que deu um foco. E bababá bababá bababá. Depois ela falou da missão. Propriamente dita. Onde nós temos que encontrar Leviatã. O que é Leviatã? Não sei exatamente. Pelo que deu para entender. Na década de 2060. As pessoas já sabiam do final do mundo. Que o mundo ia acabar. Então alguns estavam pesquisando. Outros estavam lutando. Aguardando a arma Zero Dawn. Que era uma farsa. Não era uma arma. Zero Dawn não era uma farsa. Mas mentiram sobre ser uma arma. Olha como está bonita a coloração dessa máquina agora, né? Está bem bonita. Esverdeada. Azulado. Parecendo até um mineral. Parece uma mistura de azurita com malaquita. Que são minerais à base de cobre. Se eu não me engano são carbonatos hidratados de cobre. Eu não lembro de cabeça agora. Mas tem uma coloração bem bonita. Então o que acontece? Muita gente estava atrás de soluções para o planeta. O que a gente pode fazer? Então a gente está tendo problemas com o ar. Com a água e tal. Então a equipe da... Acho que agora podemos procurar os dados com calma. Não dá para ir por aqui. Achei que eles iriam falar alguma coisa mais interessante. Mas pelo jeito não. Então a equipe da Elizabeth Sobek, para lidar com a água, eles tinham o projeto Poseidon. Parece que tinha mais gente preocupado com a água. Aliás, é a terceira pessoa, ou o terceiro projeto que a gente encontra de gente preocupado com a água. Encontramos um projeto lá em Las Vegas. Encontramos o projeto Poseidon e agora o projeto Leviatã. Leviatã é um... Ixi, agora vai ser difícil falar sobre isso, viu? Mas muitas vezes Leviatã... É ruim falar que é um ser mitológico porque aparece tanto na Bíblia judaica quanto na Bíblia cristã. Aparece a figura do Leviatã. Leviatã geralmente é representado como uma grande serpente marinha. Às vezes é dito também como um crocodilo. Está no livro de Jó. Se você olhar no livro de Jó, você vê lá sobre Leviatã. Não tem só no livro de Jó. Tem outro livro lá que eu esqueci qual. Mas você vê Leviatã sendo representado às vezes como uma serpente marinha. Às vezes como um dragão. Às vezes como um crocodilo. Mas é um ser aquático. E muitas vezes referido... Não muitas vezes, porque ele não é muitas vezes referido. Mas referido como o maior, o mais perigoso ser aquático aí do mundo. Mais fácil de subir, imagino. Vem. Vamos checar os andares de cima. Vamos. Vamos. Tchau, gente. Tchau, gente. E como o Leviathan é embasado na mesma arquitetura... Você é um cara esperto. Você era o melhor da turma, não era? Meu pai ergueu essa empresa graças a talentos incríveis como você. E você sabe quem também é incrível? A equipe jurídica. Ou você decide passar o resto da sua carreira em um instituto público de pesquisa sem dinheiro pra máquina de café. Ou deleta o banco de dados. E depois encaminha todos os dados do Leviathan pra mim. Sim, senhora. Era ela, a ancestral, Ailin Saisaki. Centenas de mortos. Ela sabia que era culpa do sistema, mas mandou apagar a verdade. Todos os ancestrais eram assim? Egoístas, cruéis, imorais? E mesmo assim nós consideramos exemplo de esclarecimento e virtude? Com o que descobrimos? Nem sei se o Leviathan funcionará. Espera. Não podemos desistir ainda. Você disse que os antigos usavam o Leviathan pra controlar inundações. Mas, pelo visto, funcionava mesmo. Saberemos mais quando tivermos os dados. A gravação menciona que uma cópia foi enviada pra Ailin. Vamos pra sede corporativa. Ali. Vamos. Chegar na torre não deve demorar muito tempo. Vá na frente. Do que se trata o outro sistema citado na gravação? O Muramba? O legado diz que foi predecessor do Leviathan. Um sistema que manipulou inundações pra dar vida a um deserto árido. Os Quen parecem saber muito sobre essa ancestral. Os videntes passaram anos tentando descobrir como restaurar o Leviathan. Encontramos muitos dados sobre Ailin Saisaki no processo. Mas, agora eu me pergunto o quanto é de fato verdade. Entrada bloqueada. Vou ter que achar outro caminho. Os soldados construíram um caminho na ruína próxima. Talvez dê pra atravessar de lá. Vai na frente. Vai na frente. Acho que os soldados não foram além daqui. Precisamos subir mais pra poder entrar na torre. Vou logo atrás de você. Vamos subir! Tudo bem aí, Alma? Sim, não se preocupe comigo. Ah, um falquino. Ótimo. Ele nos viu? Acho que não, mas é melhor a gente ter cuidado. Como é que a gente vai atravessar? Aquela amiga deve ajudar. O lança-gancho não vai funcionar. É bem mais alto do que eu pensava. Falquinos, a gente tem um fator surpresa. Ou podemos nos esguerar e, bom, não cair da torre. Vamos lá. O que é isso? 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 Aواس e vidas humanas. Eu fiz o que você me pediu no Omuramba. Mas isto é... Demais. Relaxa, Cheyling. Eu já falei com a gestão de riscos. Eles estão confiantes que as chances de outro incidente estão no nível aceitável dos parâmetros. Nós vamos avançar com oliviata. Você sabe, pai. Atalhos sempre aparecem pra cobrar mais tarde. No nível aceitável dos parâmetros, ou não? É. Um dia, num futuro distante, quando você chefiar, você pode fazer as coisas como quiser. Mas por agora, que tal deixar que eu me preocupe com isso? Pelo jeito, Ailin e o pai nem sempre concordavam. Mas o acobertamento de Omuramba não foi ideia dela. Não importa. Ela tomou parte nisso. Bom, vamos continuar. A sala dela deve ficar mais acima. Sem saída. Tem uma escada naquele poço, mas está bloqueado. Talvez eu consiga remover os escombros do outro poço. Vamos ver onde isso vai dar. Ah, você vai na frente. Procurarei um jeito de subir com menos risco de cair e morrer. Ok. Aí, Alva. Sim? Me explica uma coisa. Você disse que foi Ailin que criou o Leviathan e não o pai dela. Então, o que aconteceu? Não sei bem. O legado não diz. É conhecimento perdido ou... proibido. Ou nos enganamos quanto a isso também. Aqui tem vários prédios altos nessa região, né? Então, voltando a contar a história da provocação aí ao povo alemão. Todo mundo já deve ter ouvido falar no deserto de Kalahari, na África. Parte desse deserto está ali na Namíbia. E antigamente, milhares de anos atrás, você tinha alguns rios neste deserto. A maioria desses rios secaram, só que você ainda tem os leitos desses rios. E quando chove, das poucas vezes que chove nessa região, você tem água de novo nesses rios. E mesmo quando os rios estão secos, que você só tem um leito, abaixo desses leitos, você pode encontrar água. Então, esses lugares, que são os poucos lugares onde você tem alguma condição de vida e até de um pouco de agricultura, eles chamam de Omuramba. Então, Omuramba, que é o nome que eles deram aí pra esse projeto, pra tentar transformar o deserto num lugar, numa floresta ou algo propício pra agricultura, Esse nome Omuramba vem disso, desses leitos de rios aí que você tem, você tem ali no deserto de Kalahari. E tem uma treta que aconteceu no século XIX, alguns europeus começaram a dividir ali a África, porque os europeus fazem isso, né? Então eles pegam, ah, tem um continente lá, é nosso. Pô, mas tem gente lá, né? Não, mas interessa, é nosso. Então vieram pro continente americano, o continente americano virou dos europeus. A África virou dos europeus. A Ásia era mais difícil, né? Na Ásia o buraco era mais embaixo. Mas beleza, mesmo assim dominaram vários territórios na Ásia. Então, olha que droga que eu fiz. Os europeus, eles dividiram ali alguns lugares da África, a África do Sul ficou com a Inglaterra, por exemplo, entre outros lugares. E a região do deserto ali, daquela região desértica na Namíbia, quem é que vai querer aquilo, né? Então os ingleses não queriam aquilo, acabou ficando com os alemães. Os alemães ficaram com aquela região, e pra você manter uma região, você precisa povoar a região, como foi feito aqui no Brasil, por exemplo, com a Amazônia. E aí o que acontece? O governo alemão mandou vários alemães pra lá, tentaram povoar aquela região. E onde vocês acham que os alemães ficaram? Eles ficaram justamente nesses homurambas, nessas regiões. Só que já tinham africanos lá. Já tinha um povo lá, que eu esqueci o nome do povo, mas já tinha um povo que era herero, se eu não me engano, né? Era um povo que já vivia lá, um povo africano. E aí o povo alemão chegou e começou a empurrar o povo africano, que já morava lá pra fora dali. E a princípio, o povo africano não quis briga, né? Ceder o território pros alemães, até porque você não tinha como enfrentar ali os alemães. Só que aí começou uma estrutura muito desigual e muito opressora com aquele povo africano, né? Voltei pra área do poço. Se eu explodir aquele fosfolito, o elevador pode cair e abrir um caminho pra Alva. E aí, Alva, me afasta do poço. Ceder. Agora alcança a escada. Tô subindo. Eloi. Parece que tem outro andar acima. Pode ser a sala da Eileen. Certo. Eu te encontro lá. Ok. A Alva tá a caminho. Vamos ver o que tem aqui em cima. Consegui. Outra porta trancada. Preciso descobrir a senha. Esses artefatos... Eu acho que eram de Eileen. O sonho de todo vidente é encontrar pelo menos um artefato dos ancestrais. E talvez eles ajudem a abrir a porta. Deve ser arte, sei lá. Pode ser. É, acho que foi encomendado em honra do 25º aniversário da empresa. Deve ser o Dragonfly 6. A At Bay usava muito nos projetos de construção. Era o modelo de maior sucesso. Como isso se chamava mesmo? Dragonfly 6. A noite vem aí. Melhor ficar alerta. Parece ser uma espécie... de protótipo. De purificador de água. Deve ser o H2 Flow. O quê? H2 Flow. As invenções tinham nomes estranhos. Deve ser o prêmio Larson Macquarie. O legado diz que Eileen ganhou aos 40 anos pelo trabalho no Leviatã. Interessante. Não aconteceu nada. Ai, pensei que funcionaria. Será que esquecemos algo? Pode me dizer de novo o nome disso? Dragonfly 6. Todos os números que você mencionou. Será que eles formam uma senha? É, vale tentar. Talvez o foco ajude. Os dois artefatos no chão. Será que costumavam ficar em pedestais opostos? Funcionou! Funcionou! Dá pra ver quase toda a cidade daqui de cima. Escritório grande, vista linda. Deve ser o da Eileen. Vamos ver se os dados do Leviathan estão aqui. Beleza, é oficial. A Eileen Sasaki. Diretora, presidente e pior filha do mundo inteiro. Os seguranças levaram o papai ao transporte. Acho que agora só vamos falar por meio de advogados. Olhando o mundo daqui de cima. É difícil enxergar os detalhes. Pessoas transformadas em fatores e estatísticas. Fácil demais. O Moramba devia estar fornecendo água límpida. Melhorando vidas. Era mais fácil fingir que não havia um problema. A mentira é... Mais fácil. O que é a verdade. Mas eu não quero ficar nesse fingimento. Eu quero construir o Leviathan direito. Sem atalhos. Sem mentir. Só pra evitar problemas. Não posso desfazer os erros. Meus erros. Mas ainda dá pra fazer a coisa certa. Ela derrubou o próprio pai. Tomou a empresa pra que o Leviathan não acabasse matando pessoas. Parece que ela se arrependeu de acobertar o fiasco do Omuramba. Ela não era um exemplo. Nem um modelo, como os Gwen acreditam. Mas também não era um monstro. Ela tentou reparar os erros dela. Agora você sabe a verdade. Ah, e conta os dados. Leviathan... Sim. Tá aqui. Baixando uma cópia agora. Tem algum problema? Acho que ficarei aqui mais um pouco. Tem mais dados aqui que eu gostaria de examinar melhor. Tem certeza que vai ficar bem? Descer é mais fácil do que subir. Nos vemos mais tarde lá em Terra Firme. Ok. Te vejo lá. Bom depois de escalar tanto. Por que não descer planando? É, você o quê? Tava só pensando. Legado proibido. Mais uma missão finalizada. Então só pra terminar rapidinho essa história. Olha, quando os alemães ocuparam ali mais ou menos final do século XIX. Ocuparam essa região ali da Namíbia. Pegaram os melhores lugares. E as melhores regiões. E aí começaram a emprestar dinheiro ali pro povo africano ali da Namíbia. E o povo da Namíbia quando não pagava. Eles tomavam posses, propriedade, etc. A legislação era diferente pro alemão e pro povo da Namíbia. Então o povo ficou muito revoltado em certo momento. Isso já no século XX, início do século XX. O povo ficou muito revoltado e resolveu atacar os alemães. Mataram ali mais de uma centena de alemães. Entre mulheres e crianças e tudo. E os alemães ficaram um pouquinho chateados com essa história. E aí eles voltaram, né? Eles pediram ajuda pra Alemanha. A Alemanha mandou um exército e os caras mataram milhares ali de um povo do Metinia na Namíbia. Mataram milhares, assim. Mataram nesse combate. Expulsaram muitos pro deserto. Então muitos morreram de sede. Os que tinham acesso a alguma água, eles contaminaram a água. E isso foi uma história meio complicada que não se fala nela. Porque se você lê os relatos, os registros da época, parece que alguns alemães tinham a intenção de acabar com essa etnia. De acabar com esse povo. Eles queriam acabar, eles queriam matar todo mundo. E lógico que você tinha os contrários também. Eu tô falando que parece uma crítica até a essa história alemã. Porque a Alva ali fala, né? Ah, será que todos os ancestrais eram desgraçados? Pessoas sem caráter e tal, não sei o quê. Porque parece que estão sempre envolvidos com coisas ruins. Você tem registros também de pessoas que foram contra, né? Que quando começaram a matar o povo como um todo. E teve gente que mandou carta, inclusive. Argumentou contra comandantes do exército. Falando, olha, essa atitude não é cristã. A gente não pode fazer isso. Bá, 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 bá. Independente de qualquer coisa, isso aconteceu. Mataram milhares de pessoas ali na Namíbia. Com boa parte dessa etnia que vivia na região. Os ereiros, eles acabaram ali. Mas agora não tem mais problema porque a Alemanha reconheceu isso. Mas relativamente recente, tá? A Alemanha reconheceu isso e pediu desculpa. Então se pediu desculpa, não tem problema. Então não foi só os judeus que os alemães tentaram dizimar, não, tá? Teve mais uma etnia, pelo menos, que os alemães tentaram dizimar. Eles tentaram destruir. Pelo menos duas etnias, os alemães aí tentaram tirar da face da terra. Claro que a história do holocausto, todo mundo conhece. A história da Segunda Guerra Mundial. Mas essa história de Omuramba, essa história da Namíbia, pouca gente conhece, quase ninguém fala sobre isso. E toda história eu acho que deve ser contada. Não pra ter raiva, né? Não vou ter raiva do alemão que vive lá hoje. Que muitas vezes, muitos são, imagino que sejam ótimas pessoas. Eu não vou ter raiva desse cara hoje porque pessoas lá atrás do país dele fizeram alguma coisa ruim. Mas as histórias precisam ser contadas. A gente precisa entender o que aconteceu. A gente precisa entender de onde a gente veio pra gente projetar pra onde a gente vai. Bom, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Agora eu tenho todos os animais aqui. bonitinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Ativa o sininho, né? Não vai esquecer pra você ficar por dentro das novidades. Quer falar comigo? Deixa seu comentário que eu leio todos os comentários. Fico hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui! E aí E aí E aí